Esse é o programa para ser feliz pela TV Canção Nova, olha o tema de hoje está irresistível, é um tema muito relevante, vai acrescentar muito ao seu, ao meu ou ao nosso coração, o tema é o seguinte, você sabe como enfrentar as provações, como lidar com as provações? Elas são inevitáveis, não é? As dificuldades que se interpõem entre nós e a concretização, a realização dos nossos sonhos, das nossas metas, estão aí todos os dias nos visitando, nós vamos aprender com a palavra de Deus como lidar com as provações, como superá-las e como aprender coisas muito especiais com elas, talvez hoje você está num dia aí meio cansado, cansada, com a cabeça cheia de tanta coisa, agitado, agitado, respira, deixa o WhatsApp aí um momento, deixa esse celular aí que você está vendo tanta coisa e para para ouvir a palavra de Deus, Ele quer falar com você, vamos começar cantando. εκaton Warren Mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé, e mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão, vou confiar no Deus da aliança, Que abriu o mar vermelho Quando não havia mais saída Vou confiar No Deus que nos deu teu filho Para nos salvar E nos deu aliança eterna Vou confiar Cante isso mais uma vez Vou confiar no Deus da aliança Solta a voz, canta Vou confiar No Deus da aliança Que abriu o mar vermelho Quando não havia mais saída Vou confiar No Deus que nos deu teu filho Para nos salvar E nos deu aliança eterna Vou confiar Amém Não combina Isso mesmo, um homem sábio Deus abençoe Tudo bem meninos? Tudo bem padre, graças a Deus Estudando sobre isso Sobre as provações Me causou um impacto muito interessante Como a gente é formado por esse mundo Para sempre buscar o prazer em tudo Evitar conteúdos difíceis Polêmicas Porque tudo é difícil As pessoas são canceladas Mas olha Com Deus A vida concreta Ela é difícil Ela tem provações E não existe outro caminho Para ir para o céu Se não purificando-se Através das provações Lutando para sermos melhores Superando as dificuldades E as cruzes E as cruzes que a vida nos apresenta Então O programa de hoje vai ser muito realista Muito pé no chão A gente vai falar sobre essa realidade Das provações Pega já a sua Bíblia O padre também está com catecismo Eu vou usar o catecismo hoje E é importante Você que é católico, cristão Ter o catecismo Usar o catecismo aqui para o programa Pode sempre deixar o seu catecismo Da igreja católica aberto Porque o catecismo, gente Tudo que a gente crê Está aqui compendiado Nesse livro fantástico Que é o catecismo da igreja católica Então tenha esse livro em mãos Daqui a pouco nós vamos ler o número 2847 Mas antes O padre quer ler para você A passagem que está em Tiago Capítulo 1 Versículo do 2 ao 6 Tiago Capítulo 1 Versículo do 2 ao 6 Essa carta é pequena De São Tiago Mas é muito profunda Você vai ver Esse versículo fala concretamente Das provações Primeiro lugar Olha o que a Bíblia nos diz Considerai uma grande alegria Meus irmãos Quando tiverdes de passar Por diversas provações Primeiro ponto Considerai como grande alegria Quando tiverdes que passar Por diversas provações Grande alegria Pois Sabeis Que a prova da fé Produz em vós A constância Ora A prova da fé Produz em vós A constância Em outras traduções A perseverança Ora A constância A perseverança Deve levar A uma obra Perfeita Que vos torneis Perfeitos E íntegros Sem falta Ou deficiência Alguma Vou me deter Mais nesses dois primeiros Versículos Olha a palavra de Deus Não é a minha palavra É a palavra de Deus Está dizendo Considere com grande alegria Uma grande alegria Quando você tiver que enfrentar Aprovações Porque a prova da fé A aprovação Produz em nós Constância Perseverança E essa constância Nos leva Faz com que A obra perfeita de Deus Aconteça em nós Porque se a gente Não persevera Como Deus vai concluir A sua obra Ele não deixa Inacabada A obra que ele começou Mas é preciso da nossa parte Perseverança E A obra perfeita Que vos tornei Perfeitos e íntegros Sem falta Ou deficiência Alguma Então a aprovação Em primeiro lugar Filho Filha Ela não vem Para nos destruir A aprovação Não é uma punição De Deus Para você Sabe Não é uma punição Do pai Porque você Não é uma pessoa boa E as vezes Quando a gente É provado A gente corre o risco De analisar De maneira tão egoísta Ah, por que isso aconteceu Comigo e com a minha família Olha ao seu redor Olha quanta gente Sofrendo no mundo Muitas pessoas Estão sofrendo Sendo provadas Arcando também Com as consequências Das suas más escolhas Que tem isso também Mas Deus usa Da aprovação Para nos purificar E realizar A sua obra perfeita De nos tornar Perfeitos Íntegros Sem falta Ou deficiente Se alguma Depois continua O versículo 5 Está falando de provação E olha o que o versículo 5 diz Se algum de vós Se algum de vós Falta sabedoria Peça a Deus Que a concede Generosamente A todos Sem impor condição E ela lhe será dada Olha só Está falando de provação E ao falar de provação A Bíblia diz Que nós devemos pedir A Deus Sabedoria Para enfrentar A provação Sabedoria Porque Peça com confiança Que ele considerasse Sabedoria Generosamente A todos Depois versículo 6 Mas peça com fé Sem duvidar Porque aquele que duvida É semelhante A uma onda do mar Impelida e agitada Pelo vento Então veja bem Todos nós Enfrentaremos provações Talvez você esteja No meio de uma provação No seu casamento Na sua saúde A enfermidade que chegou Talvez você esteja Em uma provação financeira Uma provação espiritual A provação da depressão Da ansiedade Da rejeição De não ter se casado De ter um marido Que bebe Que trai Eu não sei Mas Depois eu vou explicar Também a diferença Entre provação E tentação É importante a gente saber Mas olha só Enfrenta com alegria As suas provações Porque a prova da fé Produz a percepção A constância A constância Faz com que a obra Perfeita de Deus Se atualize em nós E para enfrentar A provação A gente precisa De sabedoria Santiago está nos dando O caminho Nós precisamos Pedir a Deus Sabedoria Que generosamente Ele a dará Em outras traduções Com alegria Ele a dará Então veja bem Está lançado aqui O alicerce Da reflexão Do padre Se alegrar na provação Ser perseverante Pedir sabedoria E nós vamos daqui a pouco O padre daqui a pouco Vai falar Sobre os frutos Da sabedoria de Deus Quando nós a pedimos E ela se concretiza Na nossa vida E claro Não é que eu pedi sabedoria E veio um chip Na minha cabeça Com tudo que eu preciso Saber e fazer Não, não Existe a parte humana Eu vou falar um pouco também Das características Dessa sabedoria Sabe O que é a sabedoria De Deus Em meio à provação O que fruto Ela gera Para nós enfrentarmos A provação Mas antes disso Eu quero ler O Catecismo Da Igreja Católica Número 2.847 2.847 Preste atenção O Espírito Santo Nos faz discernir Entre a provação Necessária Ao crescimento Do homem interior Em vista De uma virtude Comprovada E a tentação Que leva Ao pecado E à morte O Catecismo Está falando isso Citando aqui Trazendo duas citações Bíblicas Tiago 1.14 Que diz que Quem consente A tentação A tentação consentida Leva ao pecado E a morte E também Romanos 5.3-5 Dizendo Que a provação Nos leva A uma virtude Comprovada Continuando Devemos também Discernir Entre ser tentado E consentir Ser tentado E consentir Na tentação Por fim O discernimento Desmascar Desmascar A mentira Da tentação Aparentemente Seu objeto É atraente Para os olhos Desejável Para obter Conhecimento Como a serpente Falou para Eva Antes de Eva Comer a maçã Ao passo Que na realidade O fruto Da tentação É a morte Depois eu vou ler Uma outra parte Aqui Que é uma citação De Orígenes Do teólogo Orígenes Do século 4 No tratado De Orazione Falando ainda Sobre a tentação Que no catecismo Está trazendo Ainda no número 2847 Mas veja bem O Espírito Santo Nos faz discernir Entre a provação E a tentação A provação É um sofrimento Que Deus permite Para nos purificar Para purificar A nossa fé A provação É uma permissão De Deus A tentação Vem do diabo E vem da nossa Natureza decaída A tentação Quer nos levar Ao pecado mortal Quer nos levar A nos afastar de Deus A fazer o que Deus Odeia O pecado Deus odeia o pecado Ele ama o pecador Mas ele odeia o pecado Posso dizer isso É bíblico É duro esse termo Mas é bíblico Por isso que às vezes A gente prega com firmeza Contra o pecado Ah, você é preconceituoso Não é preconceituoso Nós estamos falando A palavra de Deus Só que nós estamos Num tempo Em que juridicamente Estão amarrando os profetas Se você falar Sobre a Bíblia Você está odiando Você Não, a gente não está Julgando as pessoas A gente está falando A palavra de Deus Quem quiser viver Vive Quem não quiser Paciência Mas a tentação Leva ao pecado E o pecado é mal E leva à morte Os falários do pecado É a morte Romanos 6,13 Então é preciso discernir A tentação Vem do diabo E a provação Vem de Deus Tentação te leva ao pecado Te leva ao adultério Te leva à bebida Te leva à impureza Te leva a voltar A os pecados do passado Te leva à mentira E o catecismo ainda fala É preciso discernir Entre ser tentado E consentir Porque não é porque Você foi tentado Que você está pecando Se você não consentiu Na tentação Você não pecou E às vezes O inimigo é muito sedutor Você vai Faz uma coisa Que não devia Vem aquela voz Ah, você já pisou na bola Vai até o fim Não, não Se é uma tentação E você não fez Aquilo que a tentação sugeriu Por mais que Você considerou Não é pecado E mesmo se você Consentiu momentaneamente Não precisa Meter o pé na chaca Sempre dá tempo De voltar Busca a confissão Recomeça Depois, olha só Vou tratar então Trazer então Esse texto de Orígenes Do século IV Deus não quer impor o bem Quer seres livres A tentação Dizia Orígenes Tem uma utilidade Olha, presta atenção Ninguém com exceção de Deus Sabe o que a nossa alma Recebeu mesmo de Deus Nem nós mesmos Mas a tentação O manifesta Para nos ensinar A nos conhecermos A nós mesmos De modo a descobrirmos Com nossos olhos A nossa miséria E nos obrigarmos A dar graças Pelos bens Que a tentação Nos possibilitou Reconhecer Olha o que o Orígenes Disse no tratado De Oratione Que está aqui ainda No número 2847 Do catecismo Presta atenção O Orígenes está falando Da utilidade Da tentação Existe uma utilidade Se não Deus Da provação E da tentação Ele está falando Agora da tentação Existe também Uma utilidade Por quê? Porque a tentação Desir origem Ela revela A nós mesmos A nossa miséria Ela revela Como sem a graça De Deus Nós estaríamos perdidos Ela revela Às vezes Deus usa Eu sou padre pregador Posso dizer Deus te usa Tanto para fazer Uma coisa tão admirável Logo depois daquilo Você comete um pecado Besta Sabe Às vezes Perde a paciência Fala o que não deve Aí parece que Deus Está te falando Olha, está vendo É eu que faço Você é essa miséria aí Você sem a minha graça Está perdido Às vezes Uma falta de atenção Que você tem Uma resposta ríspida Que você dá Que você parece Que contradisse aquilo Mas não é Às vezes é aquela tentação Está te lembrando De quem você é Te lembrando A sua dependência De Deus E te faz Dar graças A Deus Pelos bens recebidos Como disse Orígenes Os bens recebidos Dele A tentação É como uma peneira Que separa O joio e o trigo Dentro de nós E nos faz Ser mais dependentes De Deus Menos orgulhosos E também Orígenes começou Dizendo Ali a citação Que o padre leu Que a tentação Também revela Os bens Que Deus colocou Os dons que Deus colocou Na nossa alma Olha O nosso melhor E o nosso pior Vem no momento De tentação E de sofrimento O seu pior Nossa Eu não sabia Que eu tinha essa tendência Que eu era capaz De fazer isso Mas também o seu melhor O dom que Deus colocou A fortaleza A sabedoria A humildade De pedir ajuda De pedir perdão De buscar confissão Tudo vem à tona Também esses dons Quando a gente é peneirado Pela tentação E pelas provações Mas já trouxe O catecismo A base está muito boa Aqui Você entendeu Agora eu quero trazer Continuar a reflexão Sobre aquilo que São Tiago falou Peça sabedoria Para enfrentar A provação Peça sabedoria E biblicamente Eu trouxe aqui Eu tenho várias citações Que eu poderia trazer Mas eu não vou trazer Todas as citações Para não ficar Muito enfadonho O tempo do padre É curto Mas tudo aqui Está fundamentado Na bíblia Qual é o primeiro fruto Da sabedoria De Deus Que a gente precisa ter Para enfrentar A provação Santiago falou Para a gente pedir Sabedoria Deus quer dar Mas também a gente Tem que corresponder A sabedoria Agindo conforme A esses frutos Que eu vou falar aqui Primeiro fruto Da sabedoria É a esperança Sim Porque a esperança Te faz enfrentar A provação Sem desespero Sem desesperançar Porque Muitas vezes No sofrimento Na provação Na angústia Sabe A nossa tendência É tirar os olhos De Deus É desesperar É se angustiar É perder a esperança Olha Talvez a sua provação É grande O seu sofrimento É grande Eu respeito você A sua dor Que é sagrada Mas eu tenho A ousadia de dizer Esse sofrimento Não é maior do que Deus Esse problema Não é maior do que Deus Não é Não é maior que Deus Então cultive a esperança Mesmo no meio do deserto Deus continua sendo Deus E é o deserto Que prepara a bonança É a tempestade Que prepara a calmaria Tenha fé E você sabe Que ainda o catecismo Eu não vou ler direto de lá Não Eu tenho a citação aqui Ele diz o seguinte A esperança É a âncora da alma Segura e firme Também é uma arma Que nos protege No combate Pela salvação Ela nos traz A alegria Mesmo na provação Olha o catecismo Está dizendo Número 1820 A esperança Ele está citando Várias citações bíblicas Aqui Quem conhece a Bíblia Já sabe que eu trouxe Algumas citações bíblicas Aqui dentro Desse número Do catecismo Porque ele é todo Fundamentado Na Bíblia No escrito Dos santos Na tradição A esperança Nos dá Alegria Mesmo na provação Porque o diabo Ele é especialista Em roubar A nossa paz Ele quer que você Perca a paz Ele quer que você Se inquiete Ele quer que você Fique triste Mas no meio Dessa provação Deus quer que você Se alegre Deus quer que você Tenha esperança Não é que você vai ser Um bobo alegre Eu estou sofrendo E estou rindo Não, não Você se alegra Não pela situação Desastrosa do presente Mas porque você Já antevê Pela esperança E pela fé A obra maravilhosa Que Deus já está fazendo Está preparando Para você Deus está preparando Uma obra maravilhosa Então enfrente a provação Como esperança Que é fruto da sabedoria Que Santiago nos ensinou A pedir Então se adeque Também ao que você pede O que adianta Você pedir sabedoria Se você não agir De acordo com os frutos Da sabedoria Adeque o seu comportamento O seu caráter As suas emoções Ao que você pede Enfrente a provação Com esperança E o que alimenta A esperança? A oração A leitura Da palavra de Deus Das promessas de Deus Na Bíblia Enfrente a provação Com esperança Porque olha Se você perde A esperança Você perde O alicerce O fundamento Para estar em pé Padre Eu estou sofrendo Muito Mas Deus é Deus Ele pode tirar Um bem maior De tudo isso Ele pode te exaltar Nessa situação difícil Sim Ele é Deus Ele é fiel Primeiro fruto Da sabedoria É a esperança Enfrente a provação Com esperança O fundamento Disso também Romanos 12 12 Romanos 5 5 Segundo fruto Da sabedoria Que Deus Quer nos dar Que Santiago Nos ensina A pedir A confiança Quem tem A sabedoria De Deus Enfrenta a provação Com esperança Mas também Com confiança Em Deus É E a esperança E a confiança Elas estão ligadas Você percebe? Parece que uma É o desdobramento Da outra Quem tem esperança Confia E quem confia Tem esperança Olha Tem uma frase Falando disso Santo Afonso de Maria de Ligório Falou disso De uma maneira Fantástica Olha o que Santo Afonso falou Da confiança Em Deus Nasce Nos santos Aquela Inalterável Tranquilidade Que os faz Alegres E sossegados Até mesmo No meio Das provações Até mesmo No meio Das contrariedades Repito O que Santo Afonso Nos ensina Doutor da igreja Da confiança Em Deus Nasce Nos santos Aquela Inalterável Tranquilidade Estão sofrendo Mas estão ali Em paz Porque confiam Que os faz Alegres Sempre alegres E sossegados Até mesmo No meio Das contrariedades Das provações Olha que coisa linda Não é que você Não vai sofrer Não é que você Não vai ter ansiedade Faz parte da vida Tem coisa que a gente Nem controla Na nossa mente Nosso pensamento Vem e vão O estado alterado Das emoções Da mente Mas olha Se a gente vai treinando Nosso coração Para confiar A gente vai tendo Mais Sossego Mais Confiança Para enfrentar As provações Você sabe que eu gosto Muito de ler Os livros dos santos Eu digo que todo cristão Tem que ler Os escritos dos santos Eu vou começar A quaresma de São Miguel Fazendo no meu canal Todas as noites As 21 horas E eu vou falar Bastante Falar também Dos escritos dos santos De alguma forma Vou tentar diluir E eu gosto muito De ler Diluir não no ensinamento Eu gosto muito De ler Filho Filha Os ensinamentos De santos mais velhos Claro Todo santo é santo Santa Gema Galgane Que morreu Rio Nova É fantástica Santa Terezinha Do menino Jesus Mas eu gosto Desses santos mais velhos E experimentados Como Santa Afonso Santa Afonso Se eu não me engano Morreu com 90 91 anos Uma coisa assim Se eu não me engano Ele morreu idoso Para a época Ele morreu cego Dizem E surdo Mas a pessoa mais velha Que vai envelhecendo Com sabedoria Porque envelhecer Sem oração Sem sabedoria Não é nada Não tem nada de bom Mas a pessoa mais velha Tem uma saída Então a confiança Sem Deus é fruto Sem Deus é fruto É fruto dessa sabedoria Nós precisamos enfrentar Sabedoria com confiança Pedindo a Deus Ou desculpa Aprovação Com confiança Que é fruto da sabedoria Pedindo a Deus a sabedoria E vivendo o abandono Outra frase Sobre confiança Santa Benedita da Cruz Edith Stein Fantástica Coloque todas as suas Preocupações Sobre o futuro Com confiança Nas mãos de Deus E deixe-se guiar Pelo Senhor Como uma criança Olha só que lindo O tempo é curto Mas eu quero falar Sobre o terceiro E último fruto Da sabedoria Que vem de Deus E esse é fantástico A paciência Santo Agostinho dizia Que não existe Sabedoria Onde não há paciência E não há paciência Onde não há sabedoria A paciência É um desdobramento Da sabedoria Olha E Deus Não nos leva A um novo nível Muitas vezes Na vida espiritual No progresso Que a gente precisa Em todas as áreas Enquanto a gente Não aprende a crescer Na paciência Enquanto nós Não submetemos O nosso temperamento As características De Deus As virtudes De Deus E Deus é paciente O amor Diz a carta De São Paulo aos Coríntios Capítulo 13 O hino A caridade É paciente Então veja bem Eu não estou falando De uma paciência natural De um temperamento Fleumático Apenas Eu estou falando De uma paciência Que é uma virtude Adquirida Uma característica Divina Sabe Toda promessa Bíblica demorou José do Egito Todos viveram Demoras Abraão Moisés Mas todos os homens E mulheres de Deus Aprenderam a crescer Na paciência E sem paciência Na aprovação Você não tem sabedoria E sem sabedoria Em vez de você crescer Na aprovação Você decresce Então peça a Deus A graça da sabedoria E tenha paciência O sofrimento de hoje Ele vai passar O defeito dessa pessoa Você também tem defeito Tenha paciência com ela Com a fragilidade Quantos casamentos E relacionamentos Acabam Por falta de paciência Paciência que é fruto do amor Você se foca Às vezes Só no defeito do outro E esquece de ver O que ele tem de bom Paciência Que é fruto da sabedoria Em frente à aprovação Pedindo sabedoria E vivendo A esperança A confiança em Deus E a paciência Vamos cantar agora Indo para um breve intervalo E ó Veja bem O segundo bloco é você Twitter, Facebook, Instagram WhatsApp Você vai mandar sua mensagem O padre está aqui Para responder você Com muito carinho Com muita alegria Cantemos Vou confiar No Deus da aliança Que abriu o mar vermelho Quando não havia mais saída Vou confiar No Deus que nos deu teu filho Para nos salvar E nos deu aliança eterna Vou confiar Meu Senhor E meu Deus Meu Senhor E meu Deus Meu Senhor E meu Deus Eu creio Mas aumenta A minha fé Meu Senhor E meu Deus Meu Senhor E meu Deus Meu Senhor E meu Deus Eu creio Mas aumenta A minha fé Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Traduzida na vida Testemunhada No amor pelos irmãos Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Traduzida na vida Testemunhada Do amor pelos irmãos Linda canção Linda canção Samuca Boa escolha Obrigado Estamos aqui já no segundo bloco Já tenho mensagens aqui para partilhar Mas antes disso Eu quero acolher vocês Saber dizer que nesse segundo bloco Mantenha o ritmo Às vezes Mesmo quando A gente não consegue Estar em todos os programas ao vivo Eu gosto de manter esse ritmo Aí das mensagens Porque vão chegando E a gente vai respondendo depois Tem esse banco de mensagens Para nós também Com muito carinho A gente reza também Pela sua intenção Pelo tudo que você apresenta Olha WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram Está aparecendo na sua tela Se não já vai aparecer Sobretudo o Instagram Que o padre vê com mais frequência Mas pode mandar também Por outros meios Manda sua mensagem Eu estou aqui para responder você Para ser sacerdote Para de fato trazer o conteúdo Que você precisa Nesse momento Tá bom? Também quero apresentar você Os meus livros Esse livro aqui Eu gosto muito Lancei esse ano Orações pela Libertação da Ansiedade É um livro pequeno Mas com orações muito singulares Muito chave Tais como Oração para acalmar a mente Oração pela Libertação da Ansiedade Oração de sujeição De submissão Dos raciocínios Da mente agitada Ao Senhorio de Jesus Oração pela libertação Do mal físico Espiritual Emocional Oração de cura Das feridas interiores Muitas orações De abandono em Deus Muito especiais Vão te ajudar E do lado de lá O meu livro A Libertação da Mente Ansiosa Tudo isso você adquire No loja.cansaonova.com E também Eu digo que Para a quaresma De São Miguel Arcanjo Para os 40 dias Com o São Miguel Que eu vou conduzir No meu canal Às 21 horas No tempo da quaresma Você pode encontrar também No Davi O kit Da quaresma De São Miguel Arcanjo De São Miguel Arcanjo Que é a vela de São Miguel O terço de São Miguel E o devocionário A São Miguel Arcanjo Eu vou usar bastante O devocionário Ao longo das lives Também Às 21 horas Sempre Nas terças Vai ser uma correria Acabar o programa Sempre E correr para as lives Samuca Fiquei sabendo Que tem carta aí Para nós Você partilha conosco Temos cartas especiais Vamos lá Essa primeira carta É da Benedita Ela é de Mar Vermelho Alagoas Mar Vermelho Alagoas Benedita Ela tem 86 anos E ela passou E ela passou por uma cirurgia Mar Vermelho Então Benedita Olha só Olha só Ela é brasileira Para o senhor E pediu orações Pelos filhos Então tá bom Lá para a Austrália Também um abraço Beijo no coração Muita gente acompanha Samuca Fora do país Também né Que bom Faz acontecer a nossa Programação Fora do país Estou muito feliz Por essas cartas Também quero abraçar Com carinho Os amigos lá De Belém do Pará Que acompanham muito A Canção Nova Também Muita gente boa Por aí Também os brasileiros Lá nos Estados Unidos Acompanhando a Canção Nova E tem americanos Viu Que vão vendo Às vezes os programas As coisas que eu posto Eles colocam a legenda Claro que eles não entendem Português A grande maioria deles Inclusive esses dias Eu vi o Amelie Do senhor em inglês No Instagram Fiquei muito orgulhoso Você ouviu Eu ouvi E o inglês Estava bom ou não? Estava ótimo Awesome Que bom Olha só gente Daqui um dia Vamos fazer Vamos pedir para o Samuel Eu cantar só em inglês Aqui ó Tá bom demais E você toca em inglês Deixa comigo Tocar não tem jeito É sempre a mesma coisa Só muda o nome dos acordes Mas a lógica é a mesma Que bom Obrigado irmãos Vamos lá então Olha O Instagram já está aqui Com muitas mensagens Eu sempre recebo Muitas mensagens Como eu digo Às vezes mensagens de agora Mensagens antigas Que o padre recebe E sempre traz aqui também Quero mandar um abraço Para Valéria A Marlinha Marinha Desculpa Oliveira da Silva A Adila Não A Dilda João Mar A Dilda e João Marques Um casal Lia Barros A Nadia Liane Santos A Marcinha Também sempre nos acompanhando Jéssica Freitas Maria Aparecida Denise Diádio Coisa boa Veja bem Você que está acompanhando aí Pelo Instagram Quero pedir algo para você Um desafio para você Você pode agora Fazer um print Aí da tela Tirar uma foto Da tela do celular Da tela do computador Do tablet Da TV E posta aí agora No Faz um story No seu Instagram Marcando aí Arroba Padre Adrianos Andoná Marcando os meninos Aí como é que é o seu Insta Samuca Samuel Ferreira Music Dois R's no Ferreira né É Dois R's no Ferreira Samuel Ferreira Music E o nosso Cleober Mestre Cleober Cleober Neves Com K Cleober Neves Então Marca a gente aí Ou eu Os meninos Ou Não tem Instagram do programa Porque eu uso o meu aqui Justamente por causa Desse critério pastoral Coisas muito delicadas Que às vezes não contam na confissão Contam pra mim aqui Você não ouve em confissões E você ouve aqui Então Por esse sigilo Eu mesmo administro isso aqui E algumas pessoas Eu continuo atendendo Depois do programa E etc Dependendo dos casos mais urgentes Mas enfim Faz aí o print Marca a gente Vai ser uma alegria Tá bom Eu quero já pedir uma mensagem Viu o WhatsApp Quero pedir pro Samuel Ler pra mim Por gentileza Essa pessoa Ela não se identificou Ela mandou aqui Um boa noite pro senhor Pediu a sua bênção E disse Sou católico Mas ando com pouca fé Tenho medo de tudo Acho que as pessoas Estão mentindo para mim Principalmente meu marido Choro muito Fico com pensamentos negativos E queria uma ajuda Olha Eu penso filha Eu acho que é uma mulher Pelo jeito Falou de católica Eu penso Que o que você está vivendo É uma crise de fé Mas é também Algo talvez mais profundo Você parece que está Vivendo ali Alguns pensamentos Autodepressivos Estou falando que você tem depressão E nem precisa encanar Com essas coisas Mas você precisa reagir Tudo isso tem uma raiz Talvez são traumas Da sua história Esse achar que as pessoas Estão sempre mentindo Pra você O Fábio achou que eu ia levantar Fábio Fica tranquilo O câmera aqui Eu tenho uma mexida Um cara desse tamanho Né Fábio Quase dois e meia Levantando uma vez Rebenta com o cinegrafista Fica tranquilo Eu não vou fazer isso contigo não Mas enfim As vezes filha Foram coisas que você viveu Né Você foi decepcionada Pelo seu marido Pelas pessoas A gente não cura as vezes As feridas A gente acha que Esquecer é curar Mas esquecer não é curar Você tem que trabalhar Levar pra direção espiritual Levar pra oração Deixar Deus fazer Levar pros retiros Eu admirava tanto Não estou chorando Um passado não Mas há 10, 20 anos atrás Tinham tantos retiros Por exemplo Da renovação carismática Com orações de cura Diante do Santíssimo Né Hoje o pessoal já trabalha Não estou criticando Mas fazendo um paralelo Muito com a PNL A programação neurolinguística O coaching Outras áreas E parece que a gente Deixou de lado um pouco Né Na igreja era tão forte Aqueles encontros Com aquelas orações de cura E quantas coisas eram reveladas Diante do Santíssimo Né As pessoas hoje buscam Outros recursos Mas esse recurso Não pode É imprescindível Né Uma oração de cura Um participar de um encontro Onde tem a ministração de cura Diante do Santíssimo Como Deus faz Curando os traumas O buscar cura interior Eu já escrevi tantos livros Sobre cura interior Como curar-se para ser feliz Ou conquistando a liberdade interior Né Então filha Busque a cura Busque também Se possível Rezar mais Né Que a oração Porque você está vivendo Um ataque Nas suas emoções E na sua mente E na sua mente Ataque talvez Das suas feridas Da sua história Das decepções Mas ataque também Do mal Do inimigo Né Então você precisa Rezar O terço Todo dia Visitar o Santíssimo E se persistir Buscar uma ajuda Também Né As vezes você está Com um pouco de ansiedade Associada ali Esse medo Que você está falando Constante Fobia Né Pensamentos depressivos Você tem que reagir Buscar ajuda Tem que ter humildade As vezes para reconhecer Olha, está difícil sozinho E eu não consigo Olha, eu digo para você Eu sou padre, né A maioria das pessoas Acham que padre É Não tem dor de barriga Não tem problema Não tem conta Mas o padre é um ser humano, né Como Como qualquer outro Então a gente também tem problema A gente tem fragilidade E eu também tenho pessoas Com as quais eu me aconselho Né Outros padres Tem um casal também Que é consagrado Da Canção Nova Que são muito meus amigos Eles rezam por mim Eu converso com eles Como faz bem Então a gente tem que aprender A pedir ajuda, né Claro Pessoas que sejam Confiáveis Idôneas Espirituais De verdade Talvez é a hora De você buscar ajuda Né Eu gosto daquela frase Que diz que a depressão Não é sinal De que você é fraco Mas é sinal Que você tem sido forte Por muito tempo, né Então as vezes Estoura dentro da gente Tanta coisa que a gente Carregou Tanto peso, né Vou rezar por você Amada Então vamos lá Quero mandar um abraço Para Maria Caroline Nunes Barbosa Interessante Tem uns instagrams Que são assim, né Má Silva Tem outro que tem o nome Quatro sobrenomes Só para dificultar O trabalho do apresentador Mas eu já falei Para o Samuca Que o trabalho aqui Não é fácil Não Você sabia O programa ao vivo Por exemplo O Samuel está lendo A mensagem Eu estou vendo A mensagem que está chegando Estou respondendo E às vezes vendo E crivando, né Porque nem todas Dá para ler Tem coisas que Não precisa ser lida Não são tão relevantes, né Então é complicado A gente tem que O celular hoje É imprescindível Mas aqui é A chapa ferve A senhora dá conta, padre Oi, o nome de Jesus Vamos lá Um abraço A Wanda Buriti Também a Caroline Alcântara Pedindo Apresentando aqui Também suas intenções Um abraço ainda A Lia Barros Mas tem muita gente Conosco A Renata Dias A Aline Zandoná Sempre nos acompanhando A Suiane Pedindo oração Pela filha Gabriele Pedindo oração Pela filha Gabriele Também o Rafael Conosco A Cidinha Anjos Souza Também Aqui conosco Muita gente Mas hoje eu quero Privilegiar bastante As mensagens pelo WhatsApp Não obstante As do Instagram Estou recebendo todas também Mas Samuca Lê para nós Se tiver mais uma mensagem Se a produção tiver já Mais uma mensagem pelo Zap Pelo Zap Zap Como dizia Um amigo meu Pode me apresentar Boa noite, padre Meu marido me trai Há muito tempo Sempre descubro Tudo o que ele faz Já batalhei pelo meu casamento Mas estou cansada O que fazer? Olha filha É um tipo de coisa Muito complexa Eu vou Agora eu vou levantar Já dei susto no Fábio Agora O Fábio é o nosso cinegrafista Gente boa Que torce para o melhor time do Brasil Não vou dizer qual Mas amada Veja bem Eu respeito A luta Sua Acho que é louvável Só que também Você tem que pesar na balança Se chegar um ponto Que te adoeceu Você não aguenta mais Não estou falando Para você separar E casar de novo Não Eu acho que o cristão De verdade Chegou um ponto Que te adoeceu Um relacionamento Padre eu não consigo Mais ficar junto Tudo bem Mas viva então Ou você viva o celibato Se guarde para Deus Ou se tiver um critério De nulidade Você vai atrás Para ver se tem um critério De nulidade matrimonial Entra em contato Com o tribunal eclesiástico Da sua diocese Mas veja bem Eu acho louvável você lutar Mas eu não sei Quanto tempo é Esse muito tempo Se o teu marido Está te traindo por 20 anos Na tua frente Já nem esconde mais Olha Você é livre Para continuar lutando Pelos filhos Pela família Ou Para também Talvez você vai falar Padre eu preciso ter Um pouco de amor próprio Não dá para viver assim Eu vou te entender Sabe E Deus também Então claro Mas não vai sair pecando Metendo o pé pelas mãos Ele pecou Então agora eu vou pecar Não você não quer ir para o céu Você não é católica Então vamos viver Com coerência Estou falando para você Largar e casar de novo Não Estou falando para você Olhar para dentro de você Rezar Se você ver Não, não dá padre Eu preciso ter amor próprio Meus filhos já cresceram Não vai impactar Porque às vezes Um sacrifício é pelos filhos também Estão crescendo São crianças São adolescentes Precisam ali Daquela figura Mas padre Eu não aguento mais Está me matando Está me adoecendo 20 anos que eu estou vendo Ele traindo Na minha frente Você reza Tome a sua decisão Em Deus Que você achar melhor Mas se vê que tem critério De nulidade matrimonial E quiser investigar isso Com o tribunal Eclisário da sua diocese Investigue E eu respeito muito Sua dor O seu sofrimento Você vai rezar Vai estar com Deus Porque acontece Casos nos quais Há 30 anos Eu já vi O marido está traindo Não esconde para a mulher Leva a mulher para dentro de casa Outras mulheres para dentro de casa Tira o dinheiro da mulher Para dar para as prostitutas Então tem que ter um pouco De amor próprio Não tem mais nada a ver Então é você que vai decidir Não estou falando contra o casamento Não me interprete mal Estou falando Na sua realidade específica E eu não sei Quanto tempo É muito tempo Estou hipotetizando aqui Fazendo uma dedução hipotética É isso Zé Linha lá do Rio Grande do Norte Conosco também Muita gente aqui A Rayane também Nos acompanhando Rayane Fraga lá De Aracaju Filinha linda Recém-nascida Ziziane da Silva Carneiro Gil Tavares Também conosco Muita gente Fazendo acontecer Aqui o nosso programa Pelo Instagram Obrigado Viu Às vezes o padre Não consegue responder Todo mundo Peço perdão Mas a gente reza Pelas intenções Que chegam aqui Pelos pedidos Por você que se dedica A fazer acontecer O programa Para ser feliz Samuca Tem mais mensagem Para nós Vamos para mais uma Boa noite padre Cometi adultério Há muitos anos atrás E me arrependi Profundamente Confessei E peço A misericórdia De Deus Nesse caso Não verei A face De Deus Veja bem Isso É bom O padre falar Porque tem coisas Que para nós São óbvias Talvez para um padre Para consagrados Mas as pessoas não são Segura a mensagem Por gentileza Produção um minutinho Mas se você Se arrependeu E confessou O seu pecado Foi apagado Acabou Como diz o profeta Miqueias Deus jogou Esse pecado No fundo do mar Tá Claro Todo pecado A confissão Ela paga A pena espiritual A culpa do pecado Mas existem As consequências temporais E muitas vezes Nós vamos Sofrer Algumas coisas Na vida Nós vamos Viver purificações Justamente para Pagar as penas temporais Porque se a pessoa Morre Perdoada dos pecados Na confissão Mas sem Pagar as penas temporais As consequências Ela vai purgatória Porque ela não pode Para o céu Para depois se purificar E ir para o céu Então uma analogia Que eu já dei aqui E gosto de usar Por exemplo Eu dei um murro No olho do Samuel O Samuel Muita gente boa Falou Padre eu te perdoo Tranquilo Só que talvez Eu tenha danificado O olho dele Tudo bem Ele me perdoou Mas ele vai ter que ir no oftalmo Talvez ele vai ter que fazer Uma cirurgia Eu tenho que pagar Essa cirurgia para ele Eu tenho que dar dinheiro Para ele pagar a consulta Eu tenho que reparar O mal que eu fiz Tudo bem Ele me perdoou Mas existe uma consequência O Samuel vai e bate no meu carro Ah Samuel Você é gente boa Tranquilo Tudo bem Eu perdoo ele Mas ele vai ter que pagar Pelo menos a franquia do seguro Ou o que estragou no meu carro É justo Tem que reparar Então para isso existe A indulgência O catecismo nos ensina Que a igreja é dispensadora Dos méritos Dos santos Também ela é dispensadora No sentido assim De que Jesus falou Esta é a minha igreja O que vocês ligarem Na terra está ligado No céu O que vocês desligarem Na terra está desligado No céu Mateus 16 Versículo 18 Seguinte Jesus que diz Então Jesus confiou A igreja Os méritos Da sua redenção A redenção dos santos Então a igreja dispensadora Dos mistérios Ela concede indulgências Num dia santo Você pode pesquisar Depois na internet Quais são as condições Para lucrar uma indulgência Assim que a gente chama Na linguagem técnica Se você fazer meia hora De adoração Em estado de graça Você pode rezar Um pai nosso Uma Maria Um glória Pelas intenções Do santo padre O papo E pedir uma indulgência Você pode pedir Todo dia Se você fizer Meia hora De adoração A gente não sabe Então você oferece As indulgências Eu mesmo peço Muito Senhor ofereço Essa indulgência Em reparação Pelos meus pecados Então você pode Oferecer a indulgência Você pode aceitar As purificações E as provações Com humildade Para reparar Esse mal E também Se esse mal Feriu a sua esposa Não sei se é um rapaz Uma moça Seu esposo Você precisa De alguma forma Reparar Sabe Ser o marido Que você nunca foi Ou a esposa Que você nunca foi Ser transparente Amá-lo De uma maneira Que ele merece Ser amado Ser diferente É isso Pode tirar essa mensagem Já prepara outra Por aí Olha Acabei de receber uma mensagem Não vou dizer o nome Padre Eu pergunto É pecado Fazer um procedimento Estético Tipo Botox Veja bem É interessante Tempos atrás Eu conversava Com um canonista Um doutor Em direito canônico Que a teologia A doutrina da igreja Ela é muito ampla Não é a minha especialidade Mas eu conversava Sobre isso Justamente porque Aqui no programa Eu tenho que responder Muitas coisas E o canonista Me dizia Que depende Da motivação Depende da motivação Por exemplo Uma pessoa que passou Por uma cirurgia Ou que passou Por um acidente Ou uma queimadura E quer reconstruir Uma parte ali Do corpo Do rosto Não é pecado Uma pessoa que está Ficando mais velha E está se sentindo mal E quer melhorar Algum aspecto ali Sem excesso de vaidade Sem colocar em risco A sua vida Não é pecado Agora por exemplo Agora por exemplo A pessoa Fica gastando dinheiro Que não tem Se endividando Para fazer uma cirurgia E deixa de pagar as contas A pessoa Que faz só para provocar A outra Para andar com roupa curta E para mostrar para os outros E levar os outros Ao pecado Ou que é casada E faz com intenção De provocar os outros homens Está errado É pecado Ou uma pessoa Que se expõe A procedimentos estéticos Que podem colocar em risco A sua saúde A sua vida Tem pessoas que injetam Por exemplo Esses anabolizantes Esses esteroides Que são Próprios para cavalo Na perna Na internet você vê A menina mete a seringa na perna E fica com a perna desse tamanho E tomando tanta coisa Tomando esses remédios Para melhorar a performance sexual Estou abrindo essa perna Tem adolescente tomando isso hoje Depois morre de infarto É pecado Estou morrendo no pecado grave Sabe? Então coisas que expõem você A um perigo de morte A destruir a saúde Que Deus te deu É pecado Mas se é uma coisa Para você se sentir bem Sabe? Porque tem pessoas Que às vezes não se sentem bem Sabe? Não vou dizer o nome Da pessoa aqui A pessoa não se sente bem Talvez ela faz o procedimento ali Não é para o outro É para ela se sentir bem Para ela se sentir bem Com o marido Aí você tem que julgar a intenção Conversar com o padre Talvez o seu diretor espiritual Se você tiver Mas assim não é pecado Samuca Temos mais mensagens Quanto tempo nós temos na produção? Deixa eu perguntar aqui para a produção Cinco minutos Samuca Vamos ver se tem mais uma mensagem Se tiver E se não for muito complexa Você lê para nós Se for muito complexa Não dá tempo do padre responder Essa é um pouco complexa Pode ir para o Instagram Padre Então Enquanto Peraí Ah ok Padre Pode me dar uma palavra Se sentir que é de Deus Para mim A Ana Sofia Pelo jeito ela está vivendo Uma situação de tristeza aqui Olha Eu vou te dar uma palavra assim Eu sei que é bem genérico Mas foi a mensagem Que eu consegui abrir aqui A palavra de Deus Para você Filha E para todos vocês Que estão acompanhando agora Quero profetizar Isaías 43 Do 1 ao 5 Isaías 43 Do 1 ao 5 Dever de casa Você desligando aqui a TV Ou acabando o programa Ou deixando aqui o celular Para que eu dê a benção Só no final Você vai abrir a sua Bíblia E ler Isaías capítulo 43 Versículo do 1 ao 5 É uma declaração de amor De Deus por nós Declaração Às vezes Claro A gente tem que ensinar a doutrina E tem que falar Sobre o pecado Sobre questões morais Faz parte Sobretudo nós Que somos sacerdotes Temos que orientar o povo Muitas vezes a gente faz Não é para julgar ninguém É para orientar Não é para ensinar A doutrina A palavra Mas a gente nunca pode esquecer Que Deus nos ama muito Que o amor dele por nós É eterno É perfeito É incondicional É infinito Sabe Então Leia Isaías 43 Do 1 ao 5 Essa é a mesma Ou é outra É outra É um testemunho aqui Então leia o testemunho Boa noite Padre Adriano E a todos da equipe Do programa Para ser feliz Através de você E de suas palavras A graça de Deus Me alcançou E tenho vencido Dia após dia A ansiedade Que me dominava Irei pessoalmente A canção nova Agradecer E quero muito E lhe encontrar Até breve Não colocou o nome Que pena Se tiver depois A produção Manda para mim Para quando eu encontrar Eu saber Obrigado pelo carinho Pela atenção Toda glória a Deus Viu Muito feliz De receber esse testemunho Também O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre vós Sobre a água Que vós apresentais Sobre a vossa mente Tirando toda a ansiedade Medo Perturbação Permaneça para sempre A benção do Deus Todo poderoso Pai, Filho Espírito Santo Amém Despeço aqui O Samuel vai cantar Isaías 43 Do 1 ao 5 Dever de casa Não fique sem ler Deus vai falar para você Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada No amor pelos irmãos